Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Bicudo, criador do programa Bora Correr e hoje o nosso papo é sobre exercícios e diabetes. Vou falar, claro, da caminhada, da corrida, que é o que eu costumo falar, mas vou falar de exercícios de um modo geral e principalmente responder a pergunta do Ivan. O Ivan mandou lá na minha live de perguntas e respostas no Facebook a dúvida sobre isso. Provavelmente o Ivan seja diabético, eu não sei se você é diabético, se você conhece alguém diabético, de repente você pode depois compartilhar esse vídeo com essa pessoa, marcar o nome dela aqui nos comentários, para que ela possa assistir e se informar. O fato é que o exercício físico regular, principalmente o exercício aeróbio, como a corrida, como a caminhada, como a bicicleta, como a natação, a hidroginástica, são excelentes instrumentos para quem tem diabetes. Tanto para quem tem diabetes tipo 1 ou para quem tem diabetes tipo 2, o fato é que o exercício físico, aeróbio principalmente, vai ajudar a facilitar o trabalho da insulina. Tem muitas pessoas que são intolerantes à insulina, que não produzem insulina, vai depender do diabetes, do tipo de grau, mas o fato é que o exercício ajuda muito nesse processo. O fato de você consumir o açúcar como combustível, fazer a sua glicose reduzir, a sua glicemia reduzir durante a atividade aeróbica, isso é muito positivo para quem tem diabetes. Então o exercício físico, caminhada, corrida, bike, claro que outros esportes também, mas principalmente esses que eu citei, são fundamentais para quem quer ter o melhor controle da diabetes. Obviamente, se você é diabético e está querendo começar a correr, ou está querendo fazer algum esporte ou praticar exercício, vale muito a pena você conversar com o seu médico, com o seu endocrinologista, avisa para ele o horário que você vai fazer o exercício, a intensidade, a duração, tudo isso é fundamental para junto com o seu médico, dosar a quantidade de insulina que você tem que tomar, o horário que você tem que tomar, para você não ter um problema de ter uma hipoglicemia, que é muito comum no exercício. Eu falo para quem não é diabético, por exemplo, para não praticar a corrida em jejum, se você vai fazer uma corrida em jejum, você vai ter os seus níveis de glicemia mais baixos ainda, então o risco de você ter uma hipoglicemia. Quem sofre de diabetes, por exemplo, tomou lá a sua dose de insulina, com o objetivo de fazer é reduzir o seu açúcar no sangue, dependendo do treino que você for fazer, se você reduzir demais esse açúcar no sangue, você pode ter uma crise de hipoglicemia, por isso é tão importante você conversar com o seu médico e dosar exatamente tudo isso. Mas uma coisa é fato, existem atletas profissionais de alto rendimento que são diabéticos, então a diabetes não é limitação para ninguém, talvez algumas pessoas tenham esse pensamento, ou talvez essa limitação de pensamento, de pensar assim, ah, mas eu sou diabético, então é melhor eu não fazer corrida, é melhor eu fazer uma atividade mais leve, nada disso, você pode sim praticar corrida, praticar maratona, praticar provas de 5km, de 10, de 21, de 42km, não importa, você deve fazer exercícios físicos regulares, exercícios físicos regulares, o exercício é bom para todo mundo, para quem tem diabetes, para quem tem pressão alta, como o Rodrigo Bicudo, por exemplo, eu já falei em outros vídeos, eu sou hipertenso, eu tomo medicação para pressão alta todos os dias, acredite você ou não, meus pais são hipertensos, meus avós eram hipertensos, então eu tenho uma herança genética de hipertensão arterial, nem por isso eu deixei de fazer nenhuma das minhas maratonas, sou maratonista, amador, como você provavelmente, e adoro praticar corrida, e mesmo tendo hipertensão arterial, eu posso e devo praticar exercício físico regular, se você é diabético, se você conhece algum diabético, dá esse recado para ele, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, deixa o seu curtir aqui embaixo, incentive uma pessoa que você sabe que é diabética, e não está a fazer exercício, o cara fala, vai se cuidar, vai fazer exercício, você pode, ou melhor, você deve fazer exercício, você faz exercício, além de melhorar o seu quadro de diabetes, talvez você consiga até reduzir, a quantidade de medicação que você toma, talvez reduzir a quantidade de insulina que você toma, de novo, é um médico que vai dizer isso, mas isso é possível acontecer, existem casos de uma diabetes mais leve, mais inicial, da pessoa eliminar a insulina por conta do exercício, substituir mesmo esse gasto, essa redução de açúcar no sangue, com atividade física, com exercício físico, e não precisar mais consumir, ou ingerir insulina de forma exógena, isso é possível acontecer, então a diabetes também, o exercício também, além de prevenir diabetes, vai ajudar você a ficar longe da obesidade, longe de outros problemas, que só se agravam com o sedentarismo, então gente, bora se exercitar, bora se mexer, você que é diabético ou não, você que está sedentário ou não, vamos começar a se mexer, vamos começar a se cuidar, e é isso aí, se você gostou, deixa o seu curtir, compartilha, se já assistiu esse vídeo no YouTube, aproveita para se inscrever no canal do YouTube, e eu te vejo no próximo vídeo, um abraço para você, ótimos treinos, e bora correr!